Fala galera, estamos no ar com mais um vídeo aqui no Galo TV News, e é rapaz, o bicho pegando, tá na tela pra você acompanhar, protesto contra os donos do Atlético, é hora da verdade, é rapaz, Rubens Menin versus Ronaldo, hora da verdade, vamos comentar sobre isso, Renato Gaúcho, seria uma boa no Galo em 2024, vamos bater aquele papo, aquela resenha, trazer pra você aí, o que está acontecendo nos bastidores, e o Gustavo Scarpa, é rapaz, o Scarpa seria o sonho realmente, vestir a camisa do Galo, seria aquele jogador no meio campo que a gente vem pedindo há muito tempo, mas e aí, será que pode acontecer? No vídeo de hoje aqui no Galo TV News eu trago todas as notícias pra você, então você ainda me conhece? Seja bem-vindo, eu me chamo Elton Ferreira todos os dias no horário do almoço, na parte da tarde, hoje eu estou atrasado um bocadinho, mas a informação é certa, e o melhor de tudo, trago pra você apenas a verdade. Bora começar o vídeo de hoje já falando de Gustavo Scarpa, aqui a gente já vai direto já no assunto, trazendo a informação pra você ficar bem informado. Vamos lá, pessoal, tá saindo os bastidores aí, né, em alguns portais, alguns veículos de comunicação, sobre esse homem aí, ó, Gustavo Scarpa, jogador de 29 anos, tá, está no momento no Olympiacos, tem contrato até 30 dos 6 de 2024, jogador, está lá fora, tem uma campanha sensacional, né, aqui no Brasil, principalmente pelo Palmeiras, né, o Scarpa, todo mundo conhece a história dele, a trajetória dele, é um cara simplesmente sensacional, foram 35 jogos, 7 gols, 12 assistências, né, então, assim, simplesmente um cara multicampeão, ganhou muitos jogos aqui no Palmeiras, foi eleito algumas vezes aí, né, bola de ouro aí também em 2022, e sobre o Scarpa, a informação é a seguinte, jogador, né, pretende voltar para o Brasil, mas o Atlético até o momento não tem literalmente nada, pessoal, não tem nada entre Scarpa e Atlético, aí agora uma informação, Flamengo e Fluminense, sim, observam uma possibilidade de fazer uma proposta para ele, porém, caso realmente o jogador retorne para o Brasil, para não cravar, tenho quase certeza que o destino do jogador vai ser o Palmeiras, então o Scarpa deve voltar para o Palmeiras, caso ele volte para o Brasil. O Atlético que se torna SAF oficialmente a partir do dia 1º de novembro, quem sabe, né, o Galo pode entrar em briga, trazer alguns jogadores importantes, mas o Scarpa, eu praticamente descarto esta possibilidade, beleza? E já que estamos falando de SAF, é, rapaz, a SAF do Atlético vem aí com todo o vapor, né, dia 1º agora ela deve ser concretizada no papel, falei de SAF, ó, a Calopsita está gritando, querendo reforço, só, a SAF deve sair agora dia 1º do papel, só que antes mesmo, né, do Atlético se tornar SAF oficialmente, porque nos bastidores o Galo já é uma SAF, isso aí todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, hoje teve algumas faixas, né, que eu vou trazer para você, que foram publicadas ontem, né, perdão, foram colocadas ontem, perto da sede de Lourdes, olha as faixas aí, rapaz, protesto aí, né, não tem o nome aí de realmente quem protestou, mas eu vou comentar sobre isso, tem algumas pessoas comentando que pode ser cruzeirense, né, que deveria ter nome, mas eu vou comentar uma coisa, tenho certeza que você vai concordar comigo, ó, a primeira tá aí, ó, Folha Milionária, treinador e elenco medíocre, isso aí a Calopsita hoje tá brava, hein, gente, desculpa aí, mas a bichinha quer parar de cantar hoje não, aí tem, ó, trio de patetas, fora Sérgio Coelho, fora André Lamornier, fora aí Bruno Muzi, então tá aí, ó, torcedor aí, rapaz, pedindo a saída aí, né, dos três e protestando aí contra a SAF do Atlético, ó, e tem mais uma, ó, apareçam, quatro R's omissos e covardes, vamos lá, eu vi algumas pessoas comentando aí, só desculpa, eu vi a Calopsita tá longe hoje, mas eu ia ver que é parar não, vi algumas pessoas comentando, ah, esse deve ser cruzeirense, é fulano, é ciclano, né, não o considere como protesto porque não tem nome assinado, vou só lembrar pra vocês que quando teve aquelas faixas, né, apoio a SAF, melhor SAF do Brasil, apoiamos a SAF, a SAF não sei o quê, é bom pro Atlético, também não tinha nomes, e eu vi várias pessoas, vários portais apoiando, é isso aí, o torcedor tá a favor da SAF, também não tinha nome, por que que agora quando é um protesto contra que não tem nome, não pode ser levado em consideração? Pode sim, a mesma faixa que tinha, né, quando tava apoiando a SAF que estava sem identificação, agora tem a faixa também cobrando, né, sem identificação, então o protesto é válido do mesmo jeito, a faixa do Silvia se sente realmente aí, né, até mesmo enganada, tá, pelos quatro R's aí, pelo que foi prometido, mas é opinião de cada um, vamos ver agora a partir do dia primeiro, se realmente a SAF do Atlético, né, ela vai fazer o time, aí vai ter alguma diferença no time dentro de campo, vamos lembrar que a SAF foi feita pro Galo, você tá pagando dívidas, beleza? Vamos lá, aproveitar que a Calopsita parou de cantar, mas agora que ela tinha que gritar que vamos trazer treta, é, rapaz, vem treta pela frente aí, e eu quero ver realmente quem vai sair ganhando nessa história, os bastidores prometem pegar literalmente fogo, por quê? Todo mundo acompanhou o clássico entre Atlético Cruzeiro, o Bafafá que deu a quebradeira, o Galo errado, não pôs porta de banheiro, não pôs papel de gente, não pôs sabonete, torcedor do Cruzeiro foi lá, vandalizou, né, não vou generalizar, alguns torcedores foram lá, e vandalizaram literalmente o estádio, e olha a informação trazida pelo meu amigo Tiago Fernandes, que promete fazer o tempo e pegar fogo, meu amigo, tá na tela pra você acompanhar, informação, o Clube Atlético Mineiro vai cobrar 150 mil reais do Cruzeiro, e quer vetar a torcida do Cruzeiro na Arena MRV, diretoria do Galo, vai enviar a cobrança para o Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro, então tá aí, o Galo vai cobrar 150 mil reais, do Cruzeiro pela quebradeira, né, que o torcedor do Cruzeiro fez na Arena MRV, porém, a gente já tem informação de bastidores aí, que o Cruzeiro não vai arcar com isso aí, então, as diretorias não são amigas aí, né, fora de campo, não foi o que foi falado pra cá, foi falado pra lá, que tinha um bom relacionamento, entre isso, entre aquilo, vamos ver agora, agora que as coisas vai apertar, que o Atlético vai cobrar o Ronaldo, vamos ver se o Ronaldo vai pagar, eu acho que não vai pagar, é apenas um achismo, né, vamos aguardar e ver essa briga aí, entre Rubens Menin e Ronaldo, vamos ver como é que vai ficar, afinal de contas, o Galo é o time mais simpático do Brasil, você acha que o Ronaldo vai pagar? Eu acho que não vai pagar, e o Galo vai tomar um calote nessa, mas, vamos torcer pra mim estar errado, hein, vamos lá agora, falar de Renato Gaúcho, e aí, você queria ver Renato Gaúcho, vestindo a camisa do Galo, comandando o elenco atleticano, em 2024? Até o momento, nenhuma proposta, até o momento, nenhuma especulação, Renato Gaúcho, todo mundo conhece, tem uma carreira sensacional, né, principalmente ali, à frente do Grêmio, porém, tá na tela pra você acompanhar Renato Gaúcho, 61 anos, contrato com o Grêmio, até o final do ano, só que o Renato Gaúcho, tá meio cansado, né, lá do Grêmio, a gente acompanhou um jogo, eu não me lembro contra, qual o time que foi, ele não deu coletiva, simplesmente pegou o avião, vazou pro Rio de Janeiro, então, as coisas lá, não estão muito legais, e meu amigo Marco Geves, ele trouxe aí, né, uma informação, que o Renato Gaúcho pode ser, que saia, né, do Grêmio, e ano que vem, ele procure outro clube, procure novos ares, e o Atlético, quem sabe, pode ser um destino aí, o Filipão, que ainda a permanência não é certa, espero que o Filipão não fique no Galo, então, eu vou trazer a fala aqui do Geves, né, e depois eu vou dar a minha opinião aí, sobre esse possível, possível, Renato Gaúcho no Galo, em 2024, vamos acompanhar o que o Geves disse aí, do canal Bica Galo. Exclusivo aqui do canal Bica Galo, ontem eu recebi uma informação, de uma fonte, tá, do sul do país, que conversou, com alguém ligado ao staff, do Renato Gaúcho, o técnico Gaúcho, de 61 anos, não deve permanecer no Grêmio, para 2024, a informação é que ele está cansado do ambiente, já passou por muitas coisas lá, já tem mais de 400 jogos por lá, e vai buscar um novo clube em 2024, tá, uma possibilidade, inclusive, do Renato Gaúcho, de repente, migrar para o Atlético, ou para outro clube, então, não é uma informação, é, conclusiva, né, a gente não está falando que o Renato Gaúcho vem, mas, de fato, ele deve buscar um novo clube, em 2020. Tá aí, pessoal, então, o Renato Gaúcho, né, caso ele saia do Grêmio, vai buscar um novo clube em 2024, vou ser bem sincero para você, a minha opinião, entre Filipó e Renato Gaúcho, eu prefiro o Renato Gaúcho, mas, se for para me escolher, eu prefiro nenhum dos dois, porque o Renato Gaúcho também não é aquele treinador, né, que a gente gosta, aquele treinador que joga o time para frente, o Renato Gaúcho é campeoníssimo no Grêmio, a gente sabe disso, a história dele, mas, na minha opinião, não é aquele treinador que fazeria o galo, né, jogava a frente, aquele galo com intensidade, aquele galo, né, que vai buscar a todo momento aí o resultado, mas, vamos aguardar aí e ver, Pedro Caixinha, na minha opinião, seria um cara que poderia dar uma oportunidade, caso aceitasse o projeto do galo, Voivoda, eu sempre comentei sobre ele, também é um treinador interessante, mas, vamos aguardar e ver como, né, que vai funcionar aí os bastidores dessa situação. Para a gente fechar, vou falar rapidamente sobre o Jair, tá, pessoal, não é nem falta, não, sim, o galo segue ainda devendo o Jair, o galo recebeu cerca de 7 milhões, né, somando as duas parcelas que o Vasco pagou pela compra do Jair, porém, ainda não foi repassado nenhuma quantia para o empresário do Jair, então já ultrapassa 2 milhões aí em débitos, então, o Atlético não sei se quitou totalmente, né, a compra do Jair, então tem essa pendência aí, vamos aguardar, já primeiro o galo vira SAF, né, e vamos ver se realmente as dívidas vão ser pagas aí, como foi prometido aí, beleza, pessoal? Não é inscrito? Inscreva-se no canal, que ainda hoje eu volto com mais notícia do galo para você, e aqui não tem essa de mentira não, cara, aqui é só a verdade. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau